O cara quitou, pô! Puta merda, o cara quitou, mano! Hat Trickers dá certo! Ah, filha da mãe, véi! Pois bem, galera, como vocês puderam acompanhar aí já no início do nosso videozinho aí, mano, o jogo está muito bugado, né? Eu gostaria de saber de vocês o que está acontecendo aí também. Estão te bugando ou realmente é o servidor que está totalmente péssimo? Mano, nessa partida aí, ó, eu estava ganhando de uns 3x1, estava totalmente de partida boa ali, vocês vão ver daqui já já aí, tá? E quando eu fui fazer o quarto gol, né? Inclusive marquei um golaço com o Xayá no Gloo, vocês têm que ver esse gol, mano, foi uma puta de um golaço, tá? Simplesmente a partida, tuf, 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 caiu e foi embora. Então vocês vão acompanhar no vídeo de hoje, deixa muito like aí, se inscreva, comenta se está acontecendo isso com vocês também, se é um erro aí de servidor ou se estão realmente nos bugando, tá? Segue as redes sociais, se você não acompanha, TikTok, Twitter ou Instagram. Vamos lá então ver esse vídeo aí de hoje. Condicionamento físico, sei lá. Outra partida foi 8, né? No Maringá. Não tem algo errado? Pelo amor de Deus, né? Se não tem algo errado nisso aí... Gabriel Barbosa! A gente tem que botar as habilidades no Gabigol, pô. E o toque duplo no Haaland. Haalandinho gaúcho. Oiga, doutora, quem considera você essencial? Som robô! Toca no meio! Gabriel Barbosa! O Gabir ruim! Falta no Gabir ruim! Daqui eu faço, não erro nunca. Se liguem. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha a curva, se liguem. Daqui eu não erro nunca, mano. Nossa, eu jurava que essa bola tinha passado, velho. Gabriel Barbosa! O Gabir ruim! O primeiro tiro de esquina! Ah, hoje eu tava falando que o João Matheus, sei lá, que tava falando que... A galera do Corinto tá meio assim porque mandaram o Cuca embora, pô. Os jogadores tão meio assim, que não sei o quê. Por causa do Cuca e sei o que lá. Não sei se é verdade, se é só por causa do Cuca que eles tão... De corpo mole, não sei o que lá. Mas tem como não, pô. Hoje em dia a lacração aí, igual eu tô falando, eu não sei se ele realmente fez. Partindo do princípio que ninguém sabe se realmente ele fez, tá ligado? Estão acusando ele, assim. Pelo menos na justiça, dizem que na justiça lá tá paga, não sei se é verdade. Que não fez nada, que não sei o quê, não sei se é verdade. Mas tipo assim, pô, o cara rodou o Brasil todo, nunca aconteceu nada, tá ligado? Aí do nada, só porque chegou no Corinthians, queria derrubar o cara de qualquer jeito e derrubaram, pô. Obviamente, se ele fez, tem que pagar, pô. Lógico, lógico, tem que pagar. Tá doido? Pensa se fosse uma mãe, uma irmã sua aí. Não tem jeito, mano. Pode ser depois de cem anos, pode ser depois de cem anos, tá ligado? GOLAÇO! CHUPEM! Reclame do Xai Anoglu! Reclame do Xai Anoglu! Oi! 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 Vou estar comendo uma linguiçinha, vou estar comendo uma linguiçinha, vou estar comendo uma linguiçinha. Uma linguiçinha com um... Uma linguiçinha com... Uma cebolinha bem gostosinha. Uma cebolinha caiu. Linguiçinha, gotazinha. Enchendo a barriguinha de linguiçinha. Que delícia, pai! Reclame do Xai Anoglu! Fala do Xai Anoglu agora, fala! Fala! Pô, mas então, Adael, tu tem essa história aí, tem a história que... Tem a história que ela falou que não reconheceu ele, tá ligado? É... Tipo assim, é difícil, mano. Mas igual eu tô falando, inclusive, já foi técnico do Flamengo, né? Quem não querendo me imitar, achando que ele tem o Xai Anoglu? Querendo me imitar, achando que ele tem o Xai Anoglu? Querendo me imitar, achando que ele tem o Xai Anoglu, pô. Tá muito fácil, né, safado? Sei, tá muito fácil, Arisóvis. Vai, sonho. Sonaldinho Auxo! Saiu de um! E do lance! Sonaldinho Gabriel Babosa! O Gabi Rui! O Gabi Rui! Misericórdia! Pô, todo mundo tá falando isso. O Juscelino falou que subiu fácil também. Tá todo mundo falando que tá fácil, pô. Será? Será? Vai que tu ganhou, vai que tu ganhou. Vai que tu ganhou. Olha! Olha! Olha isso, mano! Cadê o bufo? Clipa o gol pra mim aí, pô! Fazendo um favor. Competição! Não tenho ideia de como puder equivocarse ao final, justo quando tudo parecia estar em ordem. Muita aí, não dá? Vai que tu ganhou. Essa é a bola. Su, dois, três, dois. Que bom! É inacreditável o cara dominar a bola no pé desse jeito Passar no meio de dois zagueiros, mano Pelo amor de Deus É inacreditável o negócio desse, pô Olha isso Cometi um golar pra tomar um verbo Mas é algo que tá ganhando faz tempo, né? Se não fosse o Gabi Rui Gabi Rui tá pedindo É, Ligue Bronte Gabriel Barbosa Gabigol Uhul Fala dele agora Falem Quero ver vocês falarem dele agora Todo mundo aqui, ó Chupem Ele tá falando desse jeito Plim 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 Todo mundo aí agora Estava chupem Camarada de secadores Gabriel Barbosa O Gabi Rui Abri aqui o bloco de notas aqui Vai depois esse música de mimimi aí Ele já brocou Depois de 45 minutos O marcador nos indica 2 por 1 Onde caralho Depois de tempo passa Sem fazer live, mano Puta merda O gol do Chayano Gloo Se não der tempo agora Eu vou mostrar depois Deixa eu ver se vai dar Aí É, Ligue Bronte De canhotinha Chayano Gloo Gol De canhota ainda, viu Ligue Bronte Chayano Gloo Tá maluco Pegou na veia, pô Tá maluco Pegou na veia Bora, Conrado Como é que tu tá? Valeu, Ribeiro Rosângela Valeu, Paula Esses caras querendo pegar na piadinha, pô Vampeita cai direto Nessas piadas pegadinhas aí Na Jovem Pan Ah, fui Urizei Bola parada nele, Yuri Coloquei acho que 90 de finalização 85, mano Fica uma ficha boa pra bola colocada Não tô achando ninguém de bola parada Só achei ele, mano Queria tirar ele carta brilhante Mas cadê que tira Aqui tem cheque, tá pai? Aqui tem cheque Não vem achando que é qualquer goleiro não Que é o melhor goleiro do jogo, tá? Aqui tem cheque Não vem que não tem Não vem que não tem Esse é o checão É o cheque do Barão também Tupace Gabirinho O melhor que o Pedro e o Cano junto Rapaz Vou te falar que hoje O melhor momento é a terra do Cano, pô Hoje o melhor momento é do Cano Gabigol Saiu de um Ainda ele Tocou Dispara Li o Gabi Recebeu de volta Gabriel Barbosa O Gabi Toque Johnson Gol Golaço, hein Golaço, hein Gabriel Barbosa O Gabigol Golaço, hein Nem vem que não tem Nem vem Plim Plim Gabriel Barbosa O Gabigol Vai ter hat-trickas? Se deixar, tem hat-trickas, hein E deixar, tem hat-trickas, hein Pô, mas Tonalha não sabe nem como é que vem Ô James Acho que tem um Tonalha que vem P.O.T.W. 99, mano Mas eu duvido que esse avião 99 agora Tonalha tem umas loideiras nela Que ela mete um cara com o verão alto Depois ela não sabe mais o que fazer, tá ligado? Acho que se arrepende Ter botado o cara com o verão alto Aqui tem cheque Tô tranquilo que eu tenho cheque Tô tranquilo que eu tenho cheque Super tranquilo que eu tenho cheque Tô 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 tranquilo que eu tenho cheque O cara quitou, pô. Puta merda, o cara quitou, mano. Hat Triggers dá certo. Ah, filha da mãe, velho. Pelo amor de Deus, velho. Agora, o cara bugou? Ou o jogo tá uma bugada? Tá uma merda? Olha isso, velho. Só porque eu tava voando. Fui anulado com sucesso, velho. Ih, foi poucas ideias, viu? Foi poucas ideias, rapaz. Já bugou e tu caiu e foi embora. Então é isso aí, galera. Chegou até aqui. Realmente você é um campeão. Muito obrigado aí pela moralzona. Se realmente está acontecendo isso com você, deixa nos comentários aí pra gente estar aí se familiarizando se realmente é o servidor ou não, tá? Foi uma vez só que aconteceu comigo dessa forma aí do... Se eu estiver na partida já, né? Quase no fim da partida e cair, tá? Mas vem acontecendo de conectar e cair. Conectar e cair. Então comenta aí embaixo se está acontecendo com vocês também. Valeu! Já conto com vocês no próximo vídeo. Inclusive aqui embaixo tem meu Packing Open aí. Dê aquela metade básica. Passa lá pra assistir o Packing Open se você ainda não assistiu. É nóis! Tamo junto! Valeu, valeu! Fui, galera! O que será? 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 O que será?